A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em abescorpos em favor de um homem pronunciado pelo crime de homicídio. A defesa pedia a mudança do local de julgamento por causa de suposta falta de imparcialidade do juiz que teria sido manifestada na decisão de pronúncia. De acordo com a defesa, o juiz, quando se referiu à necessidade de manter a prisão preventiva do réu, teria cometido excesso de linguagem ao afirmar que ele possui péssimos antecedentes criminais e já foi condenado por outro homicídio. Para a defesa, o comentário, além de parcial, poderia influenciar os jurados. Por isso, pediu a suspensão do julgamento marcado para março até a análise do mérito do abescorpos. A ministra Laurita Vaz não observou nenhuma ilegalidade que justificasse a concessão da medida de urgência. Ela acrescentou que o juiz apenas deu a devida fundamentação, não invalidando o mérito da ação penal.